Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 15 e hoje pra falar sobre os possíveis upgrades das cartinhas informes galera, isso mesmo, algumas cartinhas informes aí vão receber um upgrade e eu estou aqui pra falar pra vocês sobre esses possíveis upgrades, lembrando são possíveis upgrades, muitos canais aí de FIFA falando sobre isso lembrando que essas informações eu leio em fóruns da EA Sports, em outros canais do YouTube e possivelmente vamos ter upgrades dessas cartinhas eu trouxe 3 cartinhas hoje aqui pra vocês, 3 cartinhas bombásticas aí que se tiverem um upgrade, quem tiver as cartinhas vai ganhar muita grana então bora lá galera, vamos falar aqui da nossa primeira cartinha, a cartinha do Pogba, o Pogba galera, um jogador que vem se destacando demais aí no cenário mundial ele está com uma cartinha com um overall 85, a maior cartinha dele ainda só saiu essa semana, é a cartinha com um overall 85 do Pogba ele já está com 78 de ritmo, 84 de chute, 83 de passe, 87 de drible, 79 de defesa e 91 de physical segundo aí, segundo aí os sites e os fóruns que eu acompanho, vai acontecer um upgrade nessa cartinha aí ó, vai acontecer um upgrade o Pogba vai sair de 85 pra 86, a cartinha dele, o overall, e ele vai pra 80 de ritmo, 85 de chute, 85 de passe também, 89 de drible, 79 de defesa e 92 de physical lembrando que eu li em alguns fóruns e vi em alguns canais no YouTube falando que o Pogba pode ir pra até 5 estrelas de drible pode acontecer aí do Pogba ter 5 estrelas de drible nesse upgrade que vai acontecer da cartinha dele então é só ficar de olho aí pra ver se isso vai acontecer mesmo e vamos com tudo aí ver a nossa próxima cartinha, lembrando que se vocês querem mais vídeos como esse eu tenho outras cartinhas também que podem receber upgrade, se vocês querem ajuda a gente a bater mil likes aí batendo mil likes amanhã nós temos outro videozinho falando sobre upgrades aí de inverno então de inverno não, upgrades sobre as cartinhas informe e vamos pra nossa próxima cartinha, é outra carta aí, sensação do momento, muitas pessoas jogando com ela é o Lacazette, isso mesmo, atacante do Lyon ele já tá com uma cartinha informe com overall 81 ele tá com 89 de ritmo, 86 de chute, 74 de passe, 87 de drible, 42 de defesa, 76 de physical segundo aí, segundo aí, as informações que eu estou pesquisando na internet ele pode ter um upgrade de 2 overais galera, isso mesmo, ele pode sair de 81 pra 83 vai ser um baita de um upgrade, ele vai pra 90 de ritmo, 89 de chute, 79 de passe, 89 de drible, 45 de defesa e 79 de physical galera, vai ser um baita upgrade nessa cartinha do Lacazette então vamos agora pro nosso terceiro e último jogador é o Neymar galera, que vem comendo a bola lá no Barcelona tá muito entrosado com o Messi e com o Suárez o Suárez chegou agora, ainda tá meio balançando ali, não se firmou ainda mas o Neymar se adaptou muito bem ao estilo de jogar do Barcelona e ele já tem uma cartinha informe aí, que é a cartinha com overall 87 e se tudo der certo, parece que amanhã vamos ter um upgrade dessa cartinha vamos ter um 88 e aí vai frustrar essas expectativas que nós temos aqui do upgrade do Neymar porque segundo os sites aí que eu acompanho, os fóruns, ele já vai vir com um upgrade de 88 ele vai sair de 87, de 91 de ritmo, 83 de chute, 74 de passe, 93 de drible, 32 de defesa e 59 de physical para o overall 88 com 93 de ritmo, 86 de chute, 76 de passe, 94 de drible, 35 de defesa e 62 de physical galera, vai ser muito legal se acontecer esses upgrades quem tem essas cartinhas aí provavelmente vai ganhar uma grana porque vai elevar o preço desses jogadores estamos torcendo aí para que isso aconteça mesmo para que mexa um pouco o mercado deixe ele muito louco como ficou muito louco nessas épocas atrás aí quando estávamos com as cartinhas TOTS, né então galera, vou ficando por aqui mais um vídeo informativo aí lembrando que esses upgrades aí são possíveis upgrades, né galera então, se vocês querem mais notícias como essa aqui eu tenho mais alguns jogadores aqui se batermos mil likes prometo que amanhã teremos mais um vídeo com esses upgrades aqui das cartinhas informes eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você é novo clique aqui embaixo no botão inscrever-se para não perder mais nenhum vídeo aqui da Crocodilo Games eu vou ficando por aqui galera um abraço para vocês até o próximo vídeo e fui!